No tutorial de hoje eu estarei ensinando como fazer uma capa simples para fanfic. Você que é iniciante e não faz ideia de como começar a criar seus designs e capas, eu indico o aplicativo PixArt. Além de ser gratuito, é um aplicativo muito fácil e simples de usar. As ferramentas são muito boas e eu indico porque eu uso há muito tempo. O link vai estar na descrição e assim que clicarem vai abrir nessa página. Esse é o site oficial, está disponível os downloads para todas as plataformas. Agora chega de conversa, vamos partir para o que interessa. A primeira coisa a se fazer é baixar as texturas. Então vocês vão no Google e pesquisem texturas para as fanfics. Agora depende de você, você vai escolher o que mais vai condizer com a história da sua fanfic. Então tudo depende da sua criatividade. Eu já separei as minhas, está tudo separado. E também é importante baixar a imagem dos atores ou cantor em PNG, que fica mais fácil na hora que for colar. Agora vamos começar o tutorial. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti